Então, olha aí, começando a ficar bacana o cenário. Esse é meu cenário favorito. Esse é o meu logo. Tem essas rochas aqui do Utah. Faltou só o meu chapéuzão. Mas tá ali. Ei, rapaz, como eu gosto dessa região, viu? Me sinto tranquilo aqui, cara. Durmo sossegada no meio do nada. Puts, muito bom. De cada dez caminhão que passa por a gente, oito é flatbed. Dois é baú. É. É. Vocês falam, olha, os baú, a cegonha vai mais em grandes centros, né? Grandes empresas e flatbed não. Vai em qualquer lugar pra descarregar. A gente vai nos lugares que nem endereço tem ainda. Os caras mandam latitude e longitude pra gente. É o trabalho que eu gosto de fazer, que eu meio apaixonei por isso aqui. E pretendo fazer isso por muito tempo. Gosto demais. Cansativo, é cansativo, mas... Onde é que com a cegonha ou com o baú eu ia vir nos lugares desses? Só quem passa baú aqui, cegonha, é quem já é miliano, velho, conhece, sabe como é que funciona. Sabe como é que roda e vai. Eu já falei em alguns vídeos. Ser motorista de interestadual, aqui, putz, é fácil demais. Ser motorista dessa região aqui, não é pra qualquer um não. Vamos que vamos e acompanha aí, ó. Esse visual é que eu gosto. É nóis. É nóis. Ó a prazer. Ó a prazer. É nóis. Ó a prazer. Claro que? Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, galera. Acabou minha hora. Rapaz, pensa numa subida. Tô subindo mais ou menos 20 minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado. Obrigado. Vamos explorar para ver onde a gente está. Obrigado. Bacana. Vamos embora. Obrigado. 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 Colorado. Utah. Rota 491. Rota 491. Rota 491. Rota 491. Rota 491. Rota 491. Deixa eu falar um negócio para vocês, mas eu vou trocar de câmera por causa do microfone que é melhor. Espera aí. Olha nós aqui. Mas como eu ia falando, estamos bem na divisa. Aqui, olha. Por incrível que pareça, meu GPS acaba de voltar a funcionar. Estava parado. Já há 200 milhas parado. De lá da cidade de... Como é que chama? Durango, no Colorado. 140, 150 milhas para trás aí. Eu não sei direito porque não estava funcionando. Só o Google de vez em quando funcionava. Então... Mas não é problema não porque... É mais ou menos uma reta que você tem que ir. Estrada que você tem que ir. E o pessoal para aqui para tirar foto dessa placa aí. Porque a gente está bem pertinho desse monumento aí. Arco de Wilson. Quem nunca viu esse vídeo, deve ter dois vídeos no canal. Nesse arco aí. E vou passar lá de novo. O que eu ia falar para vocês? Eu não consigo entender como é que tem motorista de caminhão aqui. Brasileiro, principalmente. Que trabalha já há 10 anos, 15 anos. No caminhão e não sabe o que é isso aqui. Não sabe o que é rodar. Não entra na minha cabeça o cara ser caminhoneiro e não gostar de estrada. Eu vou citar uma pessoa aqui porque ele é meu amigo. É da minha terrinha, é baiano e não tem problema citar. O André. O dono da oficina lá que eu estaciono o caminhão. E que eu conserto de vez em quando o caminhão lá. Ele antes de adquirir a oficina lá, foi muito tempo caminhoneiro. De vez em quando, quando ele está muito estressado. Ele... Ele pega o caminhão. Ele tem dois caminhões. Ele pega um dos caminhões e sai para fazer uma viagem. Mas para onde? Norte-Iste. Massachusetts. Nova York. No máximo Ohio ali e volta para a Flórida. Eu não consigo entender um cara que é caminhoneiro aqui. Dez, cinco, dez, quinze anos. Não sabe o que que é o que que é o país. Esse país aqui do meio para cá, para o Oeste. O cara só conhece Norte-Iste, Ohio, Flórida. Eu, para mim, não consigo entender. Esse país é de dimensões continentais. É gigantesco. Existe um mundo de possibilidades. Um mundo de maravilhas além daquela região ali. Que é essa região que eu gosto de rodar. E aí o André de vez em quando... Fred, me manda os vídeos. Não tem nenhum Instagram, cara. Me manda os vídeos. Eu mando os vídeos do lugar que eu vou para ele. Ele fica doido. Eu falei, come on, André. Tu é caminhoneiro de quantos anos aqui, cara. Não sabe o que que é... No máximo o lugar... Mais longe que ele foi, eu acho que foi Texas. Né? E... Eu não conheço essa região. Não dá para entender. Isso aqui é mágico. Esse lado de cá. É outra coisa. Para mim, eu não consigo entender. Como tem motorista que tem... Que se diz aí que tem dez, quinze anos de motorista. E não sai do eixo... Norte-East, Massachusetts, Boston, New Jersey, Flórida. E depois volta de novo. No máximo Ohio. Não sai. Para mim isso não é caminhoneiro. Ou, sei lá. Cada um, cada um. Mas... Isso é a minha concepção. Isso aqui é doido demais. O cara tem que gostar muito. Para mim... Além de eu gostar demais de estrada. Eu ando com um monte de câmera. Drone. Câmera 360 para filmar tudo isso aqui. Eu fico encantado. Vamos que vamos. Ele está chegando em um lugar doido aí. É nóis. Lembra quando eu estava com o pneu do caminhão furado? Que eu parei aqui para arrumar o pneu aqui? Pois é. Nós aqui de novo. Vamos dar um vouzinho lá naquela pedra de novo. O cara tem que gostar. Tem que gostar disso. Para poder registrar esses momentos. Sei lá. Se amanhã ou depois eu estou vivo, né? A gente pelo menos tem o registro. Que a gente esteve aqui. Church Rock. Igreja de Pedra. Acompanhe as cenas. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.